Música Slim de hoje já está no ar. Um programa imperdível. Na Beleza e Companhia vamos mostrar a visita do re-stylist Renato Fus. Vamos falar de decoração, a importância dos quadros na composição de um ambiente. A nova coleção de móveis da Empório Casa Bela. E no quadro Citu vamos viajar por um lugar inusitado. Tudo isso no Slim de hoje que já está no ar. Música Toda vez que a gente vem a Beleza e Companhia você já sabe que a gente vai trazer alguma novidade. Dessa vez a novidade na verdade se trata da programação de 21 anos de sucesso da Beleza e Companhia. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Renato Fus, que é um dos cabeleireiros brasileiros mais reconhecidos internacionalmente. Esteve aqui para proporcionar um treinamento à equipe de profissionais da Beleza e Companhia. Mas agora eu vou conversar com ela que representa o grande sucesso da Beleza e Companhia. Fátima Souza, seja muito bem-vinda ao nosso programa para falar de um assunto tão importante. São 21 anos de sucesso da Beleza e Companhia. É, na verdade assim, é uma história. Porque minha vida de empresa eu comecei muito mais cedo. Logo que eu saí dos Correios. 21 anos nós temos de estética. Quando nós começamos estética, depois cabelo e fomos nos solidificando no mercado, eu diria assim. Mas é 21 anos de muito trabalho, de muito pé na terra, de muita dedicação, de muito estudo, de muita doação e de gostar. Porque se você não gosta, não acontece. E olha, dessa semana esteve em Teresina participando, também fazendo parte dessa programação, o Renato Fusca é um dos cabeleireiros mais reconhecidos fora brasileiro, mas mais reconhecidos fora do Brasil. Ou seja, proporcionar esse treinamento para a equipe de profissionais é uma grande marca hoje da Beleza. É, nós estamos sempre trazendo profissionais para fazer cursos fechados, trazendo com exclusividade. E também levamos muito profissional. Talvez eu seja uma das primeiras profissionais do Piauí a abrir essa coisa de levar realmente profissional para a feira, para participar de congresso, porque, antes de tudo, eu fiz letras. Eu acredito que não existe um serviço de excelência sem uma capacitação profissional. Então, eu sempre cuidei disso, tanto é que nós fazemos treinamento todas as quintas-feiras. E o que é que nós aproveitamos? Esse ano, além de vários outros profissionais que nós trouxemos, como Jade Salles, como Cássia Moraes, como Léo Rosa, cada um na sua área. Nós trouxemos agora o Renato. Pela manhã ele fez um treinamento de excelência de atendimento, de padrão de atendimento. E, em seguida, ele já começou com o pessoal fazendo cortes, mechas, tendências. E o Renato é um grande educador. Então, assim, além de ser um grande ser humano, eu tenho uma identidade muito grande com ele. E eu não pensei duas vezes antes de fazer essa parceria com a Vela e trazer novamente o Renato só para a Beleza e Companhia. O bacana é que a Fátima, de fato, ama o que faz. Quando se trabalha com amor, quando se ama o que faz, o resultado é isso. Além desse carinho com os funcionários de poder proporcionar essa reciclagem, a gente pode dizer assim, onde as pessoas, de fato, os clientes são os verdadeiros presenteados. Não só os profissionais, mas os clientes que vão ter a certeza de estar em mãos, de fato, com toda a credibilidade e a marca da Beleza e Companhia. E aí são 21 anos e hoje a gente vê que existe toda uma programação, que durante toda a semana você pode desfrutar de verdadeiras promoções, tanto para homens quanto para mulheres. Enfim, é um verdadeiro presente para quem faz parte da história da Beleza e Companhia. É um orgulho. Fazer 21 anos de empresa nesse país é desafiador, eu diria assim. A gente, na verdade, nós não temos incentivo. Para nós termos segurança treinada, nós temos que ter. Para nós termos energia, nós temos que ter gerador. Para a gente ter água, tem que fazer uma cisterna, infelizmente. E educação também, assim, não poderia ser diferente. É montar estrutura. Exatamente. É montar estrutura, ter essa educação, ser incansável para dar o melhor para o nosso cliente, que realmente ele merece tanto o nosso cliente externo como o interno. Que é a Beleza e Companhia, que nós realmente sempre desenvolvemos talento. Quem vem para a Beleza e Companhia como funcionário, como colaborador, claro, ele sabe, tem certeza que ele vai se desenvolver. E o cliente tem a certeza sempre de um excelente serviço, com produtos de altíssimo nível e com serviço de altíssimo nível também. Bacana, Fátima. Parabéns pelo trabalho. Feliz 21 anos de muito sucesso para a Beleza e Companhia. Eu também me sinto muito feliz de fazer parte desse sucesso, de poder ter a marca Slim, a marca Beleza, agregada ao nosso programa. Porque eu sei que, de fato, é uma empresa que agrega valor. Isso é muito bom. Então, parabéns. Muito sucesso. E que venha o mais 21, mais 21, mais 31, mais 41 anos pela frente. Quem sabe o Pedro e o Danilo vão tocar mais esses 21. Mas obrigado, obrigada pela parceria. Bacana. Olha só, a gente vai mostrar algumas imagens do treinamento feito pelo Renato Fus. Na volta eu vou estar com o Renato para falar sobre essas novidades e o treinamento que ele trouxe exclusivamente para a equipe de profissionais aqui da Beleza e Companhia. E você confere tudo isso aqui no Slim. Agora que você conheceu aí com a Fátima todas as novidades para essa programação dos 21 anos da Beleza e Companhia, mais uma vez a gente volta agora a recebê-lo aqui no programa Slim, Renato Fus, que veio para trazer novidades. E, claro, dessa vez um treinamento especial agora voltado para a Costa, mas também que começou com a programação intensa bem cedo, né, Renato? É verdade, a gente está confraternizando 21 anos de existência, né, porque fazer sucesso é fácil, difícil é manter por 21 anos. Então eu fui, na verdade, presenteado com essa oportunidade de dividir ideias com essa família Beleza e Companhia. A gente falou de manhã sobre como estar bem, como se manter motivado, como o profissional de beleza pode fazer para se manter jovem para sempre, né? E só a educação é capaz de proporcionar isso. Bacana. A programação começou com essas noções mais de comportamento durante a manhã e à tarde já teve um outro treinamento que foi voltado para o corte, né? Isso, o corte a gente também preparou ideias diferentes de mechas com a chegada da nova estação, né? Há sempre um convite para mudança e aí é preciso que os clientes sejam recebidos da melhor forma e que os profissionais estejam motivados dentro do que há de novidades de tratamento, de style, de cor, né? E assim foi o dia. Rolou super legal. Bacana. E quando a gente fala essa chegada da estação, quer dizer, o verão, a gente sabe, por exemplo, uma região como a nossa que é sempre quente, mas são tendências que elas estão sempre em alta. Então, o que foi trazido hoje aqui para esses profissionais são tendências que a partir de agora a mulherada vai ficar apaixonada, né? Sem dúvida. E o mundo ficou pequeno, né? Independente de onde a gente esteja, hoje o apelo de moda é muito parecido em todos os lugares do mundo e é isso que as pessoas desejam, né? Estar usando aquilo que se usa em Nova Iorque, aquilo que se usa em Londres, seja lá onde for, em Teresina não é diferente, né? A gente tem uma clientela super seleta aqui, eu já tive amostras disso e tenho certeza que a equipe está afinadíssima. A gente, olha, o Renato já tem um caso de amor com Teresina e com a Beleza e Companhia, já volta mais uma vez para um centro estético que agora completa 11 anos. Para você como profissional que vem conhecer um pouco do trabalho da Beleza e Companhia, acredito que é algo que de fato serve como referência para todo o país, né, Renato? Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Aliás, é uma honra estar num espaço cujo tempo de mercado, 21 anos, fala por si próprio, né? Uma empresa sólida, uma equipe motivada, uma família acima de tudo. É um prazer estar aqui. Bacana, Renato. E aquelas pessoas que quiserem também conhecer um pouco do teu trabalho, você tem no Instagram, tem a tua página, onde é possível encontrar também um pouco do trabalho que você desenvolveu. Sem dúvida, né? Os meus contatos são sempre Renato Fuso, tudo junto, né? F-U-Z-Z, então Instagram, Snap, Face, então está todo mundo lá, né? Renato, olha, prazer mais uma vez em recebê-lo aqui no programa Slim. Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso e principalmente por trazer também um pouco essa contribuição positiva para um centro de estética que hoje é uma grande referência, a gente pode dizer que não só no Piauí, mas no Nordeste, no Brasil e tendo também o seu nome agregando valor. Parabéns e mais uma vez por aceitar o convite para participar do nosso programa. Foi um prazer, tá? Um abração pra todos. É isso aí. Centro Estético, Beleza e Companhia, o endereço está no seu vídeo e você pode aproveitar e fazer parte também dessas comemorações de 21 anos. Tudo isso especialmente pra vocês aqui no Slim. Agenda Cultural E a programação cultural para este domingo traz, no Latitude 30, tem janela lateral. No seu boteco, hoje é dia de grupo oitava cor, com pagode e ainda forró de camarote a partir das 20 horas. No Café Del Mar, quem esquenta é o grupo Cheyenne e ainda a participação de Júlio Bergé. Na estante do Slim, a nossa dica é o livro Paradiso, de Lesama Lima. Trata-se do mais importante romance escrito por um cubano, Lesama Lima é Guimarães Rosa, de Cuba. Sua prosa barroca é densa, às vezes de difícil compreensão, mas uma leitura cuidadosa, observando seus vieses, leva o leitor ao paraíso. Paradiso é como o mar, surpreendendo desde o começo. No próximo bloco, vamos falar de decoração, a importância dos quadros na composição de um ambiente. No quadro Citu, vamos viajar por um lugar inusitado. No quadro Citu, vamos viajar por um lugar inusitado.